Nós estamos com o Renan Felipe, ele está fazendo o lançamento solo do novo CD. A gente queria que você falasse, boa tarde, Renan, que a gente falasse um pouco desse CD. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo aí. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês nessa festa incrível, maravilhosa, que está bombando, né? Já está lotado aí. Eu estou lançando, pra quem não sabe, eu sou o causador do tererê aí, que está uma febre, a rádio está bombando, muito legal. E agora, em seguida, Dani, vem o CD. A gente lança no comecinho de, finalzinho de junho. A gente lança, vamos lançar em São Paulo, lá numa grande casa, legal pra caramba. E fala um pouco da música, quantas músicas tem o CD? Então, o CD vai ser com 12 faixas, né? Eu tenho uma coisa, assim, interessante que eu componho as músicas e tal. Eu já comprei várias duplas, pra várias duplas, né, no caso. Eu tenho mais de 70 músicas rodando por aí. E essa é o tererê, né, que virou febre. Muita gente aqui escutando, dois córregos pegando fogo o tererê. O pessoal da rádio até ficou assustado, assim, com o alvoroço que teve, né? Mas é bem legal. Como que é associar o trabalho de compositor com o de cantor? Olha, eu acho que é uma junção muito interessante, né? Apesar de que quando é pra gente, a gente fica com mais dificuldade pra compor, né? Porque a gente quer sempre o melhor, né? Mas é, mesmo assim, é muito legal. E vocês, você tocava, era uma dupla antes, né? Daí vocês se separaram. E agora, como é antes tocar numa dupla e agora sozinha? Melhor? Você tá se entendendo? Olha, na verdade, eu comecei, o pessoal brinca, a minha mãe brinca comigo, fala assim, que quando eu nasci, eu não chorei, eu cantei, né? Então a gente já passou por várias experiências em bandas bailes, dupla, sertaneja, e agora sozinho, né? Uma bela estrutura, com uma grande equipe por trás. Você de novo vai ter... Eu não posso falar ainda, mas se tudo correr bem, vai ter umas participações bem legais, e assim, e aí por aí vai. E quando é o lançamento? Lançamento ainda tá pra se marcar uma data, mas isso é no final de junho. E os projetos pra esse ano? É trabalhar esse CD? Tem muito show marcado? Trabalhar o CD e muitos shows aí, né? A gente tá esperando... Na verdade, diz que ia segurar show, mas hoje é domingo, eu toquei quinta, sexta, e hoje eu tô tocando de novo, né? Mas a gente, pra começar a tocar mesmo, vai ser depois do lançamento do CD, né? E você é novo, assim, com tanto trabalho, como que é conciliar isso com a vida pessoal? Olha, eu acho que minha vida hoje se resume na música, né? Se resume em cantar, nos fãs e tal. Mas é... E é muito hoje, eu não faço mais faculdade, eu não trabalho mais com outra coisa, então a nossa vida é totalmente a música mesmo. É... A gente troca o dia pela noite, né? É, você quer deixar os contatos, site... Opa, o escritório do Renan Felipe, 143416-3189, liga lá e fala com o assessor, legal pra caramba. Você é daqui da região? Eu sou de Jaú. De Jaú, aqui pertinho. Tendo sucesso... Jaú para o mundo agora. Assim espero, que os anjos digam amém. Parabéns, boa sorte nesse trabalho. Obrigado, Dani. Um beijão pra você e um beijão pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. E aí, eu vou te dar um beijão pra você.